Uma das grandes problemáticas atualmente na biomatemática é que a biomatemática tem se encontrado através de vários nomes, ou seja, cada pesquisador de uma área específica tem que dar um nome específico para a área, para tentar conseguir focar mais em um ponto específico. Exemplos são biologia sistêmica, que é uma área muito interessante, é uma área bastante teórica e muitas pessoas consideram como a biologia do futuro. Temos a biologia matemática, que seria mais ou menos biomatemática, fisiologia matemática, bioengenharia, engenharia biomédica, biofísica, computação evolutiva, que geralmente não é classificada como biomatemática, mas do meu ponto de vista é um tipo de biomatemática, biologia sintética, bioinformática, biologia teórica, biologia seca, biologia seca, biologia molhada, que seria um termo de wet, dry biology, e simulações de sílico. Todos esses termos fazem que a biologia com que a biomatemática se torna mais complicada, porque quando estamos de frente, quando as pessoas no início da biomatemática encontram esses vários nomes, finalmente a pessoa vai achar que cada um desse dado tem uma grande quantidade de conhecimento diferente, mas não é verdade. muitos conhecimentos que são usados nessas áreas são exatamente os mesmos, ou seja, podemos simplesmente chamar de biomatemática.